Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a consulta pública a povos e comunidades tradicionais da Bacia do Paraupeba. As assessorias técnicas independentes, as ATIs, têm desenvolvido estudos e ressaltado a importância de considerar as especificidades e a singularidade dos povos e comunidades tradicionais para fins de reparação relativa ao rompimento da barragem da mina Córrego de Feijão, ocorrida em Brumadinho em 2019. Como resultado dessas avaliações, o Comitê de Comprometência do Acordo Judicial, formado pelas Instituições de Justiça e Governo de Minas, anunciou que haverá uma consulta pública específica para esses povos. A consulta faz parte do anexo 1.3 do Acordo de Reparação, que reserva R$ 2,5 bilhões e obriga a Vale e a S.A. a executar com este recurso projetos de fortalecimento dos serviços públicos nos municípios atingidos da Bacia do Paraupeba. Assim como ocorreu em novembro de 2021, o objetivo da consulta é dar oportunidade para que as pessoas atingidas indiquem projetos prioritários a serem implementados como parte da reparação. Por isso é muito importante que as pessoas atingidas participem e indiquem quais são as suas prioridades. Essa consulta pública será realizada até dia 10 de agosto e dessa vez participarão somente povos e comunidades tradicionais das regiões atingidas. A expectativa é de que prioridades indicadas sejam consideradas pelo Comitê de Compromitentes na tomada de decisão sobre a definição de projetos ou ações a serem executados. Porém, é uma consulta. Não há garantia de que todos os povos e comunidades participantes terão prioridades atendidas ou receberão projetos ou ações. O compromisso dos compromitentes é de executar um projeto por município. Outro ponto de atenção é que essa consulta não será feita por aplicativo individualmente como da outra vez. As indicações de prioridades agora deverão ser feitas de forma coletiva por cada povo ou comunidade tradicional dos territórios atingidos. As assessorias técnicas independentes vão apoiar nesse processo, levando informações e orientações sobre a participação nessa consulta. Nos próximos dias, vamos entrar em contato, agendar reuniões nas comunidades. Fiquem atentos, ajude a compartilhar esse vídeo para fortalecer a luta pela reparação integral das pessoas e das comunidades atingidas da Bacia do Paraupeba. Obrigado e abraço a todos e todas. Obrigado e abraço a todos.